O mês de outubro é marcado pela conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. E este é um importante momento para falar sobre a prevenção e tratamento da doença. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o Outubro Rosa. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Mariana Escopel, estudante de enfermagem e presidente da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher. Olá Mariana, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Mariana, o câncer de mama é uma questão de saúde pública no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer estima que são 66 mil casos novos por ano. Como é feito o diagnóstico e o tratamento da doença hoje? Bom, aqui no Brasil a gente tem diversas políticas públicas que tratam dessa questão. Isso foi uma coisa que começou a acontecer lá em 1980 e foi crescendo e foi se desenvolvendo mais políticas. Atualmente, a gente tem duas políticas públicas que são mais indicadas, digamos assim, que são as diretrizes para detecção precoce e os parâmetros técnicos para o rastreamento, que são o que sustenta a prática profissional na atenção básica e na atenção hospitalar, tendo em vista a necessidade de buscar esses casos lá na atenção primária ainda. Aqui no Brasil, como acontece o fluxo? Que a mulher vai fazer o autoexame em casa, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e vai identificar alguma alteração. A partir dessa alteração, ela vai buscar ajuda na atenção primária. Na atenção primária, ela vai fazer uma consulta ginecológica com o enfermeiro ou com o médico, que os dois podem fazer esse tipo de consulta, vai ser avaliado. Se se identifica alguma alteração, ela vai ser encaminhada, então, para um serviço especialista nisso. Aqui no município, a gente tem o Serviço de Atendimento à Saúde da Mulher, que é especialista para essas questões que são mais relacionadas ao sexo feminino realmente. E daí lá, essa pessoa vai conseguir um atendimento multiprofissional, são vários profissionais que trabalham nesse lugar, vai ser solicitado exames, e aí ela vai ser encaminhada para realizar o tratamento hospitalar. Mariana, e tem um perfil mais comum de pessoas que desenvolvem a doença no Brasil? Não existe um perfil mais comum. O que os estudos trazem é que existem fatores de risco. Os fatores de risco são obesidade, sobrepeso, falta de atividade física. O câncer tende a atingir mais essas pessoas, mas isso não necessariamente exclui pessoas magras, pessoas que fazem atividade física. Isso pode acontecer. O câncer é uma doença, uma proliferação de células que atinge órgãos e que forma nódulos e que não necessariamente tem uma correlação com a genética ou com hábitos de vida da pessoa. Ele pode ser aleatório. Então, não tem como definir um perfil de pessoas que são mais acometidas pelo câncer. Mas quem tem casos na família deve ter uma tensão redobrada? Mais ou menos. Tem estudos que dizem que de 5 a 10% dos casos diagnosticados de câncer de mama tem relação com fatores genéticos. Então, é uma proporção bem pequena. Eu sei que a gente tem esse conhecimento, né? Que diz, ah, porque a minha avó, porque a minha mãe teve, eu tenho mais risco. Isso realmente existe, mas se você não tem ninguém na família, também não significa que você não tem um risco elevado. Se você está com sobrepeso, não tem hábitos de vida saudáveis, pode acontecer com você também, sabe? Não tem realmente uma necessidade de ter essa ligação genética. São poucos os casos que são exclusivamente pela genética da pessoa. É muito legal que a gente fale isso porque quebra aquela ideia de que só quem tem na família, quem teve caso na família, tanto materna ou paterna, vai desenvolver o câncer. E acaba que as pessoas que não têm casos na família acabam sendo as pessoas que menos procuram o atendimento, né? Porque, ah, não tem ninguém na minha família, então fica meio... não dá muita bola para isso. E aí quem tem na família realmente tem aquela preocupação e que vai mais atrás. Mas aí essa outra população, como que a gente vai chegar nessas pessoas que não têm histórico, sabe? Porque como na cabeça delas muitas vezes, ah, não tenho na família, eu não vou ter, elas não procuram ajuda e não se atentam para os sinais, né? Perfeito, Mariana. E tem muita gente que acredita que a mastectomia, ela elimina o risco de desenvolver o câncer ou que o câncer volte. Tu pode comentar sobre essa questão? A mastectomia, ela pode ser parcial e pode ser total, né? Existem estudos que realmente falam que... Até tem um caso bem famoso da Angelina Jolie, né? Que ela retirou as mamas por causa desse risco genético. Mas como eu disse, às vezes o risco genético é a menor das chances, né? Mas é feito estudos, assim, genéticos realmente na mulher para ver se ela tem uma tendência a desenvolver. E aí é realizado. Realmente, se ela tirar, não vai ter como se desenvolver ali porque as células da mama foram tiradas no caso. Mas não necessariamente significa que ela não vai poder desenvolver um câncer futuramente. Se ela tem uma tendência genética, provavelmente alguma hora vai acabar aparecendo, mesmo que ela tenha retirado a mama, né? Pode aparecer um câncer de colo de útero, um câncer de ovário. Mariana, existem alguns sinais principais que a pessoa precisa ficar atenta? Sim. Na verdade, hoje em dia não existe mais a recomendação de que seja feito o autoexame. Que antigamente era muito falado sobre isso para a mulher fazer o autoexame em casa. Só que é consenso que é muito importante que a mulher conheça o próprio corpo e para poder identificar quando tem alguma alteração. Porque uma mulher que desenvolve um nódulo na mama, ela vai apresentar alguns sinais. A mama vai ficar uma maior do que a outra, ela vai ficar desregular, ela vai ter um formato diferente, pode sair líquido de uma das mamas, fica vermelhidão, coceira, enfim. Tem diversos sinais que podem aparecer. E aí, se a mulher não tem esse conhecimento, não tem o costume de se olhar no espelho, de palpar a mama, ela não vai identificar quando tem uma coisa diferente acontecendo. E aí, consequentemente, vai demorar para procurar ajuda. Então, o que a gente recomenda é que sim, essa autopalpação seja feita pelo menos uma vez na semana, longe do período menstrual. Porque no período menstrual, a mama tende a ficar alterada já por causa dos hormônios. Então, fazer essa autopalpação para realmente conhecer as mamas e conhecer como é o corpo. Para quando tiver alguma coisa diferente, algum carocinho no lugar que não aparecia antes, identificar essa alteração e procurar a unidade de saúde. E é muito importante falar isso, que o autoexame é importante que se faça, é uma prática importante, mas precisa vir acompanhado dos exames clínicos. Uma coisa não elimina a outra. Até porque não necessariamente encontrar um nódulo significa que a mulher tem câncer. Muitas vezes pode ser um linfonodo que está ali mais inchado, que daí faz aquele carocinho. Às vezes é um nódulo que não é um câncer, é só um nódulo. Então, é importante o autoexame, mas o autoexame não dá um diagnóstico. O exame clínico, a mulher vai fazer o autoexame, vai passar pelo exame clínico com os médicos, vai pedir uma mamografia, uma ultrassom das mamas. Enfim, vai ser feito outros exames até chegar no diagnóstico. O autoexame, o exame clínico, não dá diagnóstico de câncer. Perfeito. Tu comentou sobre os fatores de risco que existem, né? Existem alguns hábitos, algumas ações no dia a dia que podem auxiliar na prevenção da doença? O que mais se recomenda hoje pelo Ministério da Saúde é mesmo a questão do controle de peso, de manter uma dieta balanceada, de praticar algum exercício físico. Além, claro, de manter exames de rotina. A gente sabe que a partir dos 25 anos, é recomendado que as mulheres façam consultas ginecológicas anualmente, por causa do exame preventivo também, que é do câncer de colo de útero. As mulheres acima dessa idade que fizeram o exame preventivo e não deu alteração, podem fazer mais espaçado as consultas, não necessariamente anualmente, dependendo dos achados do resultado do exame, né? Mas, se a mulher, a partir dos 25 anos, já faz essa consulta acompanhando anualmente, ou a cada dois ou três anos, na consulta ginecológica já é feita a avaliação física, o exame físico e a avaliação das mamas. Então, é importante manter essa rotina de consultas, tanto para a prevenção do câncer de colo de útero, como para a prevenção do câncer de mama. Porque, se ela está sendo acompanhada por um profissional anualmente, quando aparecer alguma alteração, o profissional vai identificar logo no início, né? Não vai ter aquela alteração ali, quatro, cinco anos, até ela buscar ajuda. Então, procurar manter essa assiduidade, né? E, realmente, ter cuidado em casa e, quando identificar alguma coisa diferente, buscar a unidade de saúde. Perfeito, Mariana. E, pensando um pouco na questão do suporte emocional, qual que é a importância, né, de se pensar nesse aspecto para pessoas que foram diagnosticadas com câncer de mama? Eu acho que a questão emocional é a parte mais difícil, assim, sabe? De lidar com pacientes em tratamento quimioterápico, no geral, pacientes com câncer. Mas, pensando na mulher com câncer de mama, tem um significado muito diferente, assim, porque a mama, ela representa um símbolo de feminilidade no corpo da mulher, né? Então, se a mulher tem que passar por um procedimento de mastectomia que precisa retirar a mama, ela perde uma parte do corpo dela, e uma parte que significa muito para ela. Tem muitas pesquisas com mulheres em tratamento oncológico, assim, de câncer de mama, e as mulheres sempre relatam que é como se elas se sentissem menos mulher por ter perdido a mama, sabe? E também tem a questão que o tratamento, muitas vezes, faz elas perderem o cabelo, né? Que também tem uma relação, um sentimento muito grande de afeto pelo cabelo comprido. Então, muitas vezes, elas ficam, assim, se sentindo menos femininas pelas coisas que elas perderam. E também uma coisa que é bastante presente é o sentimento de incapacidade, assim, que elas têm que ficar afastadas de casa porque têm que vir fazer tratamento, ficam dias aqui. Tem muitas atividades diárias que elas faziam em casa que elas não podem mais fazer agora, que elas não conseguem. Então, é como se elas perdessem um pouco da identidade de quem elas são. Então, realmente, é um momento, além do resultado físico que o câncer de mama implica nessas mulheres, o sentimento de incapacidade e de dependência é muito grande nelas. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, tem que estar entendendo, para além do tratamento dessa mulher, para além da quimioterapia que ela está fazendo, qual é a rede de apoio dessa mulher? Essa mulher tem alguém para ela conversar? Criar um vínculo de confiança, né? Para realmente ela conseguir passar para nós quais são as necessidades dela que a gente precisa atender. Porque não é só ir ali e instalar a medicação, fazer uma medicação para a dor, é parar e escutar o que ela tem para falar, às vezes, sabe? Tentar dar uma palavra de esperança, de incentivo para que ela continue. Porque, realmente, é um momento muito delicado da vida delas e que eu acho que o pior sentimento delas, assim, é em relação a isso, de perder a identidade delas e não pela doença. É porque elas se perdem delas mesmas, sabe? Certo, Mariana. E pensando no outubro, né? O mês de outubro ser uma data significativa. Qual que é a importância do outubro rosa? O maior foco da campanha do outubro rosa, né? É, então, incentivar as mulheres a buscarem um serviço de saúde para fazer uma avaliação. Recentemente, está sendo incluído também a importância da prevenção do câncer de colo de útero junto com as campanhas do outubro rosa. Porque a campanha, o mês destinado ao câncer de colo de útero, a prevenção do câncer de colo de útero é março, o março lilás. Só que não é uma coisa que ganhou tanta visibilidade como o outubro rosa, que é uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo vê na internet. Então, está sendo incluído isso no outubro rosa para trazer uma coisa mais abrangente, realmente. Porque uma consulta ginecológica inclui as duas coisas, sabe? Ninguém vai fazer uma consulta e avaliar só as mamas. Sempre uma consulta ginecológica avalia as duas coisas. Então, está sendo incluído no outubro rosa também. E, pensando sobre os eventos e as coisas que são feitas, eu acho que é muito importante porque a gente leva conhecimento para as pessoas. Tudo o que a gente... A gente sempre comenta muito isso na Liga, que o nosso conhecimento não está ali para ser nosso. O nosso conhecimento está ali para ser compartilhado com a comunidade externa da UFSM. Porque nada adianta a gente estar aqui, dentro da universidade, aprendendo muita coisa, se isso não vai servir para ajudar a população. Então, essa data é uma data que é celebrada anualmente, todos os meses. E a gente sempre tenta buscar promover essas coisas dentro da universidade, mas levar isso para fora da universidade também, para realmente que isso atinja as mulheres e que elas busquem o serviço de saúde e tenham conhecimento sobre essas questões do autoexame e quais sinais que elas têm que se atentar da importância de realizar. E que bom que existe um mês inteiro para se falar disso, especialmente disso, não só do câncer de mama, como você disse, mas também do colo de útero. Então, é muito importante. Mariana, pensando em políticas públicas, como é o cenário hoje no Brasil em relação ao câncer de mama e em quais pontos a gente ainda precisa avançar? Como eu falei antes, o Brasil é bem recente as políticas públicas que começaram a olhar para a saúde da mulher. A gente tem algumas diretrizes que são o que orientam o trabalho do profissional na atenção de saúde, mas eu percebo que ainda tem bastante falhas. Na minha vivência, durante a graduação, a gente percebe que muitas mulheres ainda têm medo de procurar ajuda, marcam a consulta e não vão porque está chovendo, porque não tem como ir, porque não tem com quem deixar o filho. E aí acaba que fica por assim, a mulher não veio, não veio e ninguém foi atrás buscar, sabe? A atenção primária tem uma política de busca ativa, que é você precisa ir buscar as pessoas da tua região, então você precisa trazê-las para você para identificar quais são as necessidades, porque muitas vezes a mulher não vai procurar e a unidade de saúde também não vai atrás, e aí fica, e daí quando a mulher percebe, já está lá em um estágio muito avançado, sabe? Então eu acho que uma falha, assim, não diria uma falha, mas uma deficiência que a gente teria é essa ruptura, assim, que as mulheres não chegam na unidade de saúde, que muitas vezes não tem essa busca ativa, que as mulheres não têm esse atendimento, sabe? E aí isso acaba prejudicando a saúde no geral, né? Porque aí os indicadores vão piorar, porque as mulheres não estão procurando a unidade de saúde. Mas daí tem que pensar em estratégias de como vou trazer essas pessoas para cá, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto da atenção primária, é de você fazer essa ligação com as pessoas, sabe? De promover ações, de ir para a rua, fazer evento, chamar realmente as mulheres para poder ser atendidas e ter um prognóstico melhor, né? Se diagnosticado. E como é o contexto de Santa Maria? A gente fez um evento esse mês que a gente convidou a Bruna de David, ela é uma enfermeira aqui do município, e também era uma dúvida nossa, assim, de como funciona no município, aonde vai, sabe? E aí ela nos explicou que funciona da seguinte maneira, como eu falei lá no início, a mulher vai buscar a unidade de saúde, no município tem uma casa especializada, uma atenção especializada para a saúde da mulher, essa mulher vai fazer exames, vai fazer mastectomia, vai fazer mamografia, perdão, vai fazer mamografia, vai ser encaminhada para o serviço especializado, vai fazer biópsia, se for necessário, para fazer o diagnóstico. Então, o fluxo é, ela vai ir para a unidade de saúde, se identificar alguma alteração, ou na consulta de rotina, se identificado alguma alteração no exame clínico lá, vai ser pedida a mamografia para ela, ela vai fazer a mamografia, e vai ser encaminhada lá para a atenção especializada, já com os exames em mão. E daí lá ela vai ser avaliada por um médico, mastologista, que então, se for identificado que realmente tem alguma alteração, alguma chance daquilo ser câncer, vai fazer a biópsia. A biópsia é o que vai confirmar o diagnóstico daí. E aí, a partir dali, você recebeu o diagnóstico, ela vai receber toda uma atenção de psicologia, com enfermagem, com nutrição, e vai ser encaminhada aqui para o hospital universitário, daí que é onde estão realizados os tratamentos. Se vai se realizar radioterapia, se vai fazer mastectomia, enfim, qual vai ser a conduta daí. Muito legal, Mariana. Como eu disse no início da entrevista, você é presidente da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher da UFSM. Você pode explicar para quem nos acompanha o que é a Liga e como vocês atuam? Então, a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher começou bem no período da pandemia, então, foi um momento bem desafiador, assim, para todo mundo. Foi criada principalmente pelo pessoal da fisioterapia, ele é coordenado pela professora Melissa. E eu entrei como ligante no primeiro semestre, e aí foi muito legal, assim, porque a gente fazia encontros somente online, por causa da pandemia, enfim, não tinha como fazer nada presencial, e a gente não fez eventos, nada presencial, tudo online. E foi muito legal porque ela é uma liga multiprofissional, então, tem gente de todos os cursos da UFSM. Nos primeiros semestres tinha gente até da comunicação, assim, de outros cursos bem fora da área da saúde, assim, mas que é uma coisa muito legal, porque a gente tem uma troca muito grande lá, sabe? É muito legal. Ontem a gente teve encontro e estava discutindo sobre câncer de colo de útero, e é muito legal que cada curso tem uma percepção diferente sobre a atuação frente àquele problema, sabe? Então, a gente tem uns debates muito legais, assim, que realmente é um crescimento para a gente, porque eu sempre falo que eu, enquanto enfermeira, eu ia para o hospital e só olhava para a minha atuação como enfermeira, mas agora eu fico prestando atenção no que a fisioterapeuta fez ou não fez com o paciente, se a NUTRI já veio para escrever, se a NUTRI, entendeu? A gente, a Liga faz a gente ter essa visão realmente multiprofissional, que é o que a gente vai precisar depois na nossa atuação, né? A gente tem encontros duas vezes no mês, geralmente, nas quartas-feiras de noite, e discute vários temas que são sugeridos pelos ligantes e também temas que a gente traz. Às vezes, os ligantes que promovem as aulas e falam, às vezes, a gente traz algum convidado de fora, algum profissional, algum professor que a gente conhece para eles ministrarem as aulas para a gente. Muito legal. E vocês têm feito algumas ações durante o mês de outubro? Esse mês de outubro, para te falar a verdade, foi um tumulto que faltou datas para a gente conseguir encaixar, porque muita gente veio procurar a Liga para falar, e a gente recebeu convite para ir em empresas, conversar com as funcionárias do local, sabe? O Jean, que é o vice-presidente, foi falar numa imobiliária aqui de Santa Maria, fez uma fala muito legal com as funcionárias de lá sobre o Outubro Rosa. A gente promoveu também o nosso evento, foi sexta-feira passada, que a gente trouxe profissionais de várias áreas também, e foi muito legal. A gente conseguiu fazer presencial daí agora, foi muito legal, teve uma boa repercussão, porque é muito interessante, foi o nosso primeiro evento presencial, e a gente trouxe profissionais para falar sobre todo o processo do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama aqui do município. A gente tem também alguns projetos de extensão, que a gente trabalha, a gente tem a Blitz Saúde na escola, Blitz Saúde na escola, que é educação sexual para crianças e adolescentes, que também são os ligantes e os membros da diretoria que vão nas escolas para falar. A gente tem o TPM, que é o Tranquilidade para Menstruar, que a gente arrecada, a partir de ações a gente arrecada, a doação de absorventes e materiais de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade aqui do município. A gente tem um projeto de gestantes, que acontece todas as quartas-feiras de tarde, que a gente faz educação em saúde e exercício físico com essas gestantes. Então, a gente está realmente bastante inserido na comunidade. No dia 29, a gente vai fazer lá no Praça Nova também uma ação do Outubro Rosa, que vai ser com as mulheres lá, vamos distribuir materiais, vamos explicar sobre o autoexame, sobre a autopapação para as mulheres. Então, a gente recebeu muitos convites, realmente faltou gente para ir em todos os lugares, e a gente ficou muito feliz que procuraram a Liga para falar isso, porque é um assunto que a gente quer que seja divulgado para todo mundo. Então, a gente tentou ir em todos que a gente conseguiu para falar sobre isso, porque realmente tem muita coisa. Esse semestre também a Ivana está com uma parceria com a Casa Verônica, aqui da UFSM, estão fazendo aulas abertas presenciais. Provavelmente, a gente vai conseguir levar para o online em horários mais alternativos para o pessoal que não está conseguindo acompanhar presencialmente, também falando sobre o Outubro Rosa e ações com a população LGBT. Então, está sendo muito legal essa visibilidade que a Liga ganhou e conseguir realizar todos esses trabalhos nesse mês. É muito legal e muito importante que se leve o conhecimento aqui de dentro da universidade para fora, para fora dos muros, para a população de Santa Maria. Então, é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Ah, e também nesse mês, a gente fez uma parceria com a Open Mind e a APCAM, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer aqui de Santa Maria. A gente está vendendo umas xícaras e todo o lucro que a gente arrecadar com essas vendas, a gente vai doar para a associação. Eles ficaram bem felizes também com a nossa iniciativa. Eles vieram no nosso evento fazer uma fala. Então, a gente fica muito feliz de conseguir, com essas nossas iniciativas, ajudar as pessoas que estão passando por esse tratamento aqui no município e que realmente precisam dessa ajuda. Legal. E como tem sido o retorno do público? O pessoal tem gostado das atividades? Ah, é bem legal. Nas atividades que a gente faz, o pessoal gosta bastante. A gente participou já de algumas ações da Feira do Livro. A gente faz oficinas sobre o aleitamento materno, sobre essas coisas. E o pessoal gosta bastante e participa. Eu acho que essa ação que vai ser feita no Praça Nova também, espero que o pessoal participe e que goste. A gente fica muito feliz de ver como é o retorno, aquele dia do evento. Muitas pessoas mandaram mensagem depois, elogiando que a organização foi boa, que gostaram dos palestrantes que a gente achou, sabe? E isso incentiva a gente a querer fazer mais, né? Então, fica o convite aí, né? Para o pessoal comparecer dia 29 no Praça Nova. Mariana, e para quem está nos acompanhando, né? E é da área da saúde aqui do UFSM, e tem interesse na liga, como faz para ingressar? A liga tinha ficado, acho que, um ano sem fazer processo seletivo. Aí, no início desse semestre, a gente fez um processo seletivo, entraram alguns ligantes. Quem tem interesse em participar, pode acompanhar a gente no Instagram, provavelmente no próximo semestre, ou no início do ano que vem, no semestre seguinte, provavelmente vão ser abertas novas inscrições, porque, quando termina o semestre, algumas pessoas se desligam. E aí a gente faz um processo para colocar mais pessoas para ocupar essas vagas, né? A gente tenta deixar um limite máximo de 40, 50 pessoas, para não ficar muita gente, e também para quando a gente tentar fazer um encontro presencial. Mas, quem tem interesse em participar da liga, pode acompanhar ali pelo Instagram, é arrobaliasme.ufsm, que logo vai aparecer um processo seletivo, e aí pode se inscrever. Pode se inscrever alunos de qualquer curso da graduação, de qualquer semestre. Pode estar lá no primeiro semestre, ou pode estar no último. Todos são muito bem-vindos. E estou falando no Instagram, algo muito legal que eu vi no Instagram de vocês, é que vocês divulgam outras iniciativas aqui de Santa Maria, que falam sobre o câncer de mama, especialmente agora, no Outubro Rosa. E isso é muito legal, porque cria uma rede de iniciativas aqui da cidade. Exatamente. E está tendo bastante ações aqui, palestras, e agora eu vi que vai ter uma ação para doação de cabelo, que quem quiser vai ter, sabe? Então, o que a gente vê no Instagram, que aparece, a gente segue muitos outros grupos, outras ligas, então a gente está sempre compartilhando, porque às vezes quem segue a gente não segue a outra liga ali e não vai saber daquela informação. E também a gente fica muito feliz, porque quando a gente está promovendo alguma coisa, essas outras equipes ajudam muito a gente na divulgação também, sabe? Então, é muito legal. Realmente a gente tem uma rede muito grande entre nós, acadêmicos, para se ajudar e para divulgar a informação para as pessoas, para quem é de fora da universidade também. Muito legal, Mariana. Obrigado pela conversa, foi um bate-papo muito legal aqui sobre o Outubro Rosa. Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz. Agradeço em nome da liga e estamos sempre disponíveis quando quiserem uma conversa. Este foi o TV Campus Entrevista sobre Outubro Rosa. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto